E assim, eu vou deixar você livre agora aí com alguma mensagem que você queira falar para o público, falar mais dos seus projetos, né? Que a gente quer dar visibilidade e desejar tudo de bom. Eu agradeço. Então, graças a Deus, assim, de verdade, eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda muito, me incentiva e me apoia nas minhas decisões, porque quando eu decidi fazer o disco, eu deixei bem claro que seria o meu gosto, as minhas referências, as minhas letras, e todo ninguém se opôs a isso, né? Isso é muito legal. Mas assim, era para ter, como que eu vou dizer? Já era para ter progredido muito mais, na verdade, se não fosse a pandemia, né? Porque já era para a gente estar trabalhando o rap na cozinha, já era para o disco ter saído, inclusive, é claro, já tinha shows marcados, então a gente, né, pô, já estaria trabalhando muito mais, e é claro que eu gostaria de estar trabalhando muito mais, mas devido à pandemia, isso foi reduzido em mais de 50%, porque nós fomos os mais afetados, os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? Essa é a verdade. Mas assim, estou, continuo trabalhando, e até bom também, porque esse tempo me deu para aprimorar um pouco mais em questão do programa, em questão do meu livro, tudo, porque eu acredito eu que se eu estivesse fazendo shows, já viajando, seria muito mais difícil para mim conseguir gravar um clipe, porque os nossos clipes é três dias para gravar, a gente não grava num dia só, então a gente está fazendo tudo com muita, com mais centrado, exatamente porque a gente dispõe desse tempo, né, agora. Meu livro também, já revisei ele várias vezes, ainda continuo escrevendo, não terminei o programa, a gente já gravou várias, várias vezes e já fomos aperfeiçoando conforme o tempo foi passando, enfim. Então foi bom, é claro, a gente quer voltar a trabalhar, mas é bem isso que você falou, estou bem centrada mesmo em levar um trabalho de qualidade, ser o mais profissional possível que eu puder, né, sempre, e não vejo a hora de voltar, é claro, porque o negócio para a gente que canta é palco, você sabe disso, o disco é um amor, mas o palco é a vida, né, a gente precisa ir para o palco. É isso, eu quero agradecer, assim, agradecer a minha equipe, agradecer a todo mundo que me apoia, ao Alemão que está trabalhando comigo aí, o Alemão, hoje ele estava aqui, ele é gente boa, conheço ele, a gente já é parceiro desde quando eu era do Realidade Cruel, agora ele está trabalhando comigo, meu marido, é claro, que me apoia muito, Kleber, né, o Rafa, não preciso nem dizer, e todo mundo que está fazendo parte aí de todos os meus trabalhos, não só do disco, todo mundo que aceitou vir participar do Rap na Cozinha, para fazer, para gravar, né, e agradecer você também pela oportunidade, como eu falei, a biografia foi muito bom para que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre a verdadeira Carol, e agora bater esse papo, pô, é muito gostoso, assim, porque, além de eu ser fã, né, meu, é um trabalho importante que você está trazendo também, que é exatamente isso, para que os fãs conheçam a verdadeira história dos artistas, dos ídolos dele, né, às vezes só conhece música, mas não conhece a pessoa de verdade, e eu acho que isso é um, dá um pouco para o público perceber quem a gente é na nossa essência, e eu acho isso muito legal, e importante, e gratidão, é isso. Bom, da hora mesmo, viu, Carol, assim, eu que agradeço, né, mano, você por tudo. Imagino. Poxa, eu queria que estivéssemos mais perto, para a gente poder colocar projetos, né, mais na ativa, né, a gente ter mais uma coligação, né, mas, enfim, Deus vai... Nós estaremos, assim que acabar tudo isso aí, com certeza, eu vou para aí, você vai vir para cá, e, assim, o meu propósito, não só com esse, mas com o próximo disso, que a gente já está trabalhando, é vir, descer o Brasil todo, e ir fazendo projeto mesmo, entendeu, levando outros grupos, de outras quebradas para outros estados, que às vezes é muito difícil, né, de um estado para outro, principalmente o Nordeste, né, que é bem carente, assim, então a gente já tem tudo esse trabalho, tem, tinha o meu projeto, que era do Hip Hop in Concert, né, que é um rap acústico, né, onde a gente ia levar vários grupos para fazer, mas aí veio a pandemia, tipo assim, acabou com, entendeu, não tem como a gente trabalhar nada agora, né, infelizmente a gente vai ter que esperar, mas a gente vai estar próximo, sim, com certeza, a gente vai fazer muita coisa junto. Tá certo. Quero agradecer a você, quero agradecer ao Clebão, né, por sempre estar aí nos bastidores, né, te ajudando. Ele sempre está na assistência. É só agora que ele deu uma ancada, que ele foi dormir e deixou a minha filha aqui, metendo o pé na câmera. Eita, mas é isso, Carol, muito obrigado pela sua presença, viu, eu quero deixar as portas aqui do canal Rei Servo de Deus Oficial sempre abertas para você, sempre que você precisar divulgar qualquer coisa sua, onde a gente puder estar ajudando, aqui as portas sempre vão estar abertas para vocês, por sacramento, a toda a galera que está colada com você, beleza, e a gente deseja tudo de bom para você, eu e minha família, nós desejamos todo sucesso que você merece e que dizer para você que tudo isso vai passar e quando as coisas se normalizarem, o rap vai estar um pouco mais diferente, mas a gente vai estar muito mais forte, a gente vai estar muito mais fortalecido. E motivado, com certeza, eu aceito e agradeço, gratidão. E obrigado a todo mundo que está aí acompanhando, né, que está até agora, uma hora e meia aí com nós, ouvindo a gente falar sem parar, porque eu falo pra caralho. Obrigada a todo mundo, gente. E, bom, vai lá no meu canal, me segue lá no Insta, porque eu perdi meu Insta, tá? Meu Insta antigo, me tomaram, então agora eu estou no arroba colombiana cá. Segue lá, por gentileza, minha página, caralho colombiana oficial, porque lá a gente vai, daqui a uns dias vai ter lançamento do clipe novo, que é do Matriarcado, aí eu mando para você também, para você divulgar aí no seu, por favor. E é isso, gente, vamos te ajudar. Eu vou deixar o link do seu canal aqui na descrição do vídeo, para as pessoas irem lá se inscreverem. Ingratidão, obrigado. Fortalecer mais ainda. Oh, por favor, por gentileza, porque a gente trabalha muito e é muito importante para a gente, quanto mais pessoas virem, a satisfação do artista é essa, né? Então, porra, por favor. Tá bom, cara. Então é isso aí, Fia. Deus abençoe a todos vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.